Boa bariz é verdade. Oh, legal bariz! Mano, tá aí, tá aí? Eu já imagino eu já cumpri do bariz. �� ou Panedia? Marítimos! Não, não. I am not afraid. O que é que ele acha? Eu tenho medo de ver. Quase, o que fez ele? O que foi ele? O que foi ele? eu quero agradecer melhor é eu quero, eu quero agradecer eu quero ai eu vou tijungar eu quero te insur eu quero tomar eu quero poder eu quero ver ok dos saídos ele é bem todo é ele 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 O que é isso? Porque ele está com esse efeito. Você pode fazer isso? Wow, eu acho que há 11 minutos de ver. Você tem 11 minutos de ver? 15 minutos de ver. Ah, eu lembro, eu lembro. Eu lembro tudo. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 cameo tão bonita cutes este é meu meu amigo este é minha amiga o ticino onde está o caminho de frente? o ticino o ticino ticino estou rindo o ticino da parte Bem, olha aí. Se você gostou de estar bem, não se esqueça de ficar tão longe. Não se esqueça de ficar longe. O que é que é isso? Eu vou fazer minha leitura E aí! Olha quantas mais! Se você não tivesse me quebrar Se você não tivesse me quebrar Se você não me quebrar Se você não tivesse me quebrar Se você não tivesse me quebrar ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ai gente, olha aqui amigas se guardando eu fui embora eu ballo eu quero fazer com uma mulher eu vou fazer com a mulher eu vou fazer com um namo você vai dormir mas não? O que é bom? Muito bom Não Não Muito bom Muito bom Eu disse muito bom Muito bom Mas muito bom Você parece muito ruim Como você está a ver? Não, não, eu estou cansado porque eu estou cansado Eu estou cansado Eu estou cansado e aí Mas eu estou cansado Sabe que você está cansado? Não é muito bom Não, não, não Não, não, não Não, não Bye-bye, bye-bye